Música Olá pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? A aula de hoje é voltada para você que é hipertenso, mas tem a pressão controlada por medicamentos e também tem a liberação do seu médico para praticar atividade física. Vamos começar? Vamos com a gente? Música Para esse primeiro exercício nós faremos a extensora sentada. Vamos lá? A gente vai se acomodar bem, isso, diante de uma cadeira, encosta bem a coluna, contrai esse abdômen. Eu vou colocar um pacotinho de arroz aqui para dar só um suporte a mais para ativar essa região muscular. Nós vamos subir, inspirando e descer soltando o ar, isso, numa velocidade tranquila. Isso, muito bem. Ativando toda a região de membros inferiores, uma leve contração na região do abdômen, mantendo a postura e inspira, solta o ar. Para esse exercício nós faremos três séries de 10 repetições com 45 segundos de intervalo. Nesse segundo exercício, faremos peitoral sentado com a garrafinha. Vamos lá, Adri? Então vamos lá. A gente vai utilizar a garrafinha como carga. Vamos afastar os cotovelos e voltar. Mantenha esse alinhamento aqui do braço, não deixa ele cair, tá bom? Então vamos lá. Chega pertinho, inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Não esquece da respiração. E lembrando que hoje nossos exercícios são sentados, para não elevar muito a nossa frequência cardíaca, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício nós faremos três séries de 10 repetições com 45 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício nós faremos o exercício de panturrilha dupla. Nós vamos precisar de uma cadeira para se segurar, vai apoiar as mãos, elevar, ficar em pontinha do pé, elevando o calcanhar. Duplo, eleva, solta o ar, inspira em cima, solta o ar. Esse movimento é o movimento mais importante para vocês que têm problema de hipertensão aí na sua casa. Ele faz uma ativação melhor da região muscular, da região da panturrilha, ajudando na parte de oxigenação celular, melhorando a parte do retorno venoso. Tá bom? Então vamos caprichar nesse movimento. Faremos três séries de 10 repetições com 45 segundos de intervalo. O nosso quarto exercício é o tríceps francês. Vamos lá, Adri? Vamos usar agora o arroz, tá? Um saquinho de arroz. Nós vamos descer e elevar os braços. Lembre-se do alinhamento, o cotovelo tem que estar alinhado com as orelhas. Vamos lá? Vamos trabalhar o seu tchauzinho em casa. Inspira, solta o ar lá em cima. Inspira, solta o ar. Não deixa o cotovelo abrir, tá bom? São três séries de 10 repetições com 45 segundos de intervalo. Para complementar a aula de hoje, nós vamos fazer a respiração dupla. Para você se acalmar, deixar um pouco mais relaxado e pode fazer dia a dia para você se sentir mais tranquilo aí na sua casa. Vamos começar, Adri? Vai inspirar duplo e expirar duplo. Bem tranquilamente, inspira, solta o ar. Tá? Para você sentir essa frequência cardíaca diminuindo e você se sentir mais tranquilo e calmo ao finalizar esse treinamento. E aí, pessoal, o que acharam da aula de hoje? Foi uma aula mais tranquila, mas que trará inúmeros benefícios à sua saúde. E não esqueça, sempre que forem praticar atividade física, tenham sempre a orientação de um profissional de educação física. Sim, e quem perdeu algum detalhe dessa aula, acesse nosso site, Facebook e o canal do YouTube da TV Regional. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho